Oi, galerinha, tudo bem? Aqui Momedo falando com vocês. Eu vou ensinar pra vocês, nesse vídeo, como você resgatar o seu promo code aqui pelo celular. Bom, eu estou aqui na página principal da minha amiguinha clone, Momi, porque eu já resgatei, né, gente? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no site, pelo Google, e vou digitar www.roblox.com, aí eu vou digitar aqui pra você, barra promo code, tá? www.roblox.com, barra promo code, beleza? Vou digitar, entro no site. Aqui, eu tenho duas opções, olha, caiu aqui. Antigamente, a gente não conseguia fazer o resgate por aqui, mas agora a gente já consegue. Ah, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, galerinha, deixa seu like aqui, ajuda aqui o canal da Momi a chegar nos mil inscritos, gente. Bom, chegamos aqui no resgate da promoção. Bom, vamos lá no promo code que está ativo, tá? Vamos pegar ele aqui, ó. Ri, rap, cat 2021, que esse é o primeiro promo code desse ano, gente. Então, ó, ri, rap, cat 2021. Gente, eu tô simplesmente na página do Roblox pelo celular aqui no Google, tá? Então, eu vou resgatar. Promo code resgatado com sucesso, tá? Eu vou vir e avatar. Muito simples. Aí, vai pedir pra eu poder abrir a minha lá no computador. Só que aí, como aqui não abriu, eu não vou abrir porque ela não vai entrar. Então, eu venho aqui, ó, e pego para computador. Gente, de novo, olha, do ladinho aqui, ó, três pontinhos para computador, versão para computador. Eu vou abrir a página. Ela vai abrir a página como se estivesse numa tela de computador. E aí, abriu aqui pra mim tudo que eu tenho. Bom, aí tá aqui, gente. Ó, eu vou dar um zoom pra vocês verem. Gato ninja do Ártico. Tá aí o meu promo code resgatado, viu, galerinha? Muito simples, muito fácil, não tem nada de errado. Qualquer promo code que você quiser resgatar vai ser dessa maneira. Bom, eu acredito que eu já resgatei outros aqui, que é o Spider Cola e o Twitch Roblox. Eu já resgatei, viu, galera? Então, eu não vou conseguir resgatar aqui. Queria eu fazer, deixa aqui, ó, www.roblox.promocode. Vai abrir do mesmo jeito, gente, como se eu estivesse na tela do computador. Não, ó, vou dar o zoom. Eu não vou virar pra vocês não ficarem confusos. Ó, vou entrar aqui. Vou colocar Spider Cola. Eu já resgatei, viu, galera? Por isso que pra mim aqui não vai aparecer. Mas pra vocês... São os únicos promocodes que estão ativos neste momento. Twitch Roblox. Resgato. Esse foi resgatado porque eu ainda não tinha conseguido, ó. Mas o Spider, eu tenho certeza que eu já consegui. Então, vem em Avatar. Spider Cola, na verdade, é uma lata de refrigerante com patas de aranha, tá? Aqui, ó. Passarinho. do Twitter. Viu? Pra quem ainda não resgatou. Simples. Twitch Roblox, Spider Cola e ReHappyCat2021. Beleza, galerinha? Muito simples. Ó, vou fazer um negócio aqui, ó, que eu ainda não peguei. Aqui, ó. Boi de Feliz Ano Novo, galera. Não resgatei ainda. Peguei aqui errado, desculpa. Esse aqui. É só você vir e clicar. Deixa eu voltar aqui, que a minha internet não tá boa hoje. Tá retornando. Continuo na página, gente, do Google, tá? Continuo na página do Google. Vem aqui e clico no Boi Feliz Ano Novo. Esse eu não tenho. Vou resgatar aqui com vocês agora. Agora, vamos lá. Vamos ver se ele ainda está disponível. Gente, ele não... Ah, não. Eu peguei. Já peguei, gente. Por que que, ó? Tá falando aqui, ó. Você já possui esse item. É porque realmente eu já resgatei. Tá bom? Bom, gente. No mais, é isso aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixa o seu like, gente. Se inscreve aqui no canal. É... Passa no canal do Edu. O link tá na descrição. Sim. E aí, eu vou pedir pra você ajudar a gente a chegar nos 10k de inscrito lá e aqui no canal a 1000k de inscrito. Beleza? Então, peraí. É só isso, gente. Muito obrigado. Muito fácil. Muito simples. Abriu aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida, versão pré-computador ou você pode estar fazendo no normal lá. Tá bom? Então, até mais, galerinha. E até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro e tchau, tchau. Tchau, tchau.